...braços, olha o abraço que ele vai... Faz o povo dançar lá em cima! Não sonha um, nem são dois, nem são três, nem quatro, cinco, seis, quase sete, sério, um... ...povo tá, são um... Agora dança pro povo! ...povo, meu amigo povo, com oito braços, olha o abraço que ele vai te dar... ...povo, meu povo, com oito braços, olha o abraço que ele vai te dar... ...povo doido... ...gira assim o povo... ...pra trás e pra frente... ...cheiro de chulé... ...lá embaixo... ...lá embaixo... ...por que o Brasil vai te dar... ...não se torna... ...não se torna o barrigão... ...mão se torna o barrigão...